A expectativa é muito grande de conhecer um pouco da inovação tecnológica. É a minha primeira vez e tenho a expectativa de participar de várias outras também. É uma experiência nova, vamos ficar aqui quatro dias acampados. É sempre bom adquirir conhecimento, sempre bom aprender. Está aberta a Campus Party Minas Gerais! A Campus Party é ciência, educação e tecnologia num único ponto. Quando você vê que as pessoas se encontram pelo que elas acreditam, pelo que é a vida delas, você vê uma energia muito grande de se conectar. Então, está todo mundo conectado, é muito bom ver isso. Eu acho que a Campus Party é realmente um testamento para o fato de que nós temos passante pessoas que estão jogando jogos, realmente gostando da vida de um jogo. A Campus Party é inovação. A Campus Party é ciência. A Campus Party é tecnologia. A Campus Party é empreendedorismo. A Campus Party é feel the future. A Campus Party é foda! A Campus Party fomenta uma categoria nova do Brasil que para todo mundo é muito importante, que é muito especial. É um universo paralelo que eu quero entrar no jogo. A gente sai daqui energizado, eu esqueço a minha idade e falo, eu estou novo de novo. E é isso que falhas. Descredito. 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 Descredito.